Muitas vezes nós temos um anúncio de algum jogo que é uma verdadeira desgrama, ou ninguém gosta daquilo, ou da proposta, ou as vezes quando o jogo sai, simplesmente o público todo passa a não gostar do jogo e o odiar. Em muitos jogos isso acontece com motivos plausíveis, com motivos as vezes mais fora do chão, mas em geral acontece, mas isso não quer dizer que por ele ter tido uma recepção ruim do público, que ele vai vender mal, em muitos casos isso acontece totalmente o contrário, e fica aquele caso né, os caras odeiam pra caramba o jogo, mas compra mesmo assim né. E nós vamos falar justamente desses joguinhos aqui, de joguitos aí que muita gente comprou, mas, né, eles eram odiados bastante. E então deixa eu começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa aquele banquinho, senta aqui do vosso lado e vambora pro vídeo. Vamos começar com o Call of Duty Infinite Warfare, talvez um dos treinos de jogos aí com mais deslikes de todo o YouTube. Ele tem mais de 3 milhões de deslikes aí, e os fãs ficaram bem descontentes com o trailer de anúncio desse jogo lá na época. O grande motivo é que Call of Duty já não estava mais se tornando um daqueles jogos pé no chão de tiro de guerra mesmo que você tinha, que você estava acostumado, né, e estava se tornando algo sci-fi. O antecessor já estava nessa pegada, e aí o Infinite Warfare, mano, o bagulho desandou total, era um negócio extremamente futurista, totalmente fora de realidade. Ele se tornou quase que um Star Wars aí, o negócio saiu realmente dos trilhos, mané. E essa viagem toda de tornar o jogo um negócio mega futurista aí, desagradou os fãs em peso, né. Até hoje os fãs aí criticam muito o Call of Duty, mas eles continuam comprando, mas eu acho que o Infinite Warfare foi algo mais acima mesmo, foi o pior nesse caso aqui. Porém, né, o jogo saiu lá em 2016, e se você for ver, sim, Call of Duty foi o jogo mais vendido daquele ano. Apesar de todo o hate, né, da galera não ter gostado do trailer, do anúncio, ainda assim, vendeu muito. Tudo bem que 2016 não foi um ano mega forte, mas ainda foi o jogo mais vendido de todos. E, né, embora esse jogo aqui não tenha vendido tanto quanto outros jogos da franquia, ainda é algo extremamente alto ser o jogo mais vendido de um ano. É óbvio que deu lucros infinitos aí pra empresa, mas ainda assim, né, foi odiado e conseguiu ainda sair em primeiro lugar de vendas do ano. Pois é, né. Outro jogo que foi extremamente aí odiado também antes do seu lançamento até, e depois que saiu também, foi Pokémon Sword in Shield. Isso tendo o principal motivo, né, um dos motivos foi a falta de mudança que você tem aí nos jogos Pokémon, eles estão meio que FIFA. Mas o grande problema é que você não tinha mais a Pokédex ali dentro do jogo completa. Então, aqui, com a desculpa de animações, de melhorar a animação dos Pokémons e tal, eles não lançaram a Pokédex completa. Antes, como que funcionava, pra quem nunca jogou, você podia trazer os seus Pokémons de outros jogos. Embora nem todo Pokémon era capturável dentro do jogo, eles estavam dentro dos dados do jogo. Então, se você transferisse um Pokémon, o jogo conseguia reconhecer e colocar aquele Pokémon pra ser jogável normalmente. E você podia fazer isso normalmente, você não precisava, né, de nenhum passo, só trocava lá o Pokémon e acabou. E isso daí acabou com o Pokémon Sword in Shield, você não tinha mais toda a Pokédex. Então, tem Pokémons específicos aí que se você carregou desde o primeiro Pokémon, por exemplo, e se ele não tivesse na Pokédex do Pokémon Sword in Shield, ele não existia dentro do jogo. Então, não tinha como levar aquele Pokémon pra lá. Simples assim. Isso daí fez a galera ficar bem chateada com o Pokémon Sword in Shield. E a desculpa de tornar a animação melhor foi meio fraca, porque a animação do jogo ainda é horrível. É um negócio muito tosco e que dava, foi preguiça mesmo, pra colocar todos os Pokémon ali. Tanto que depois eles começaram a lançar alguns Pokémons que faltavam em DLCs. Mas, ainda assim, a galera comprou em peso. E o Sword Shield se tornou o Pokémon mais vendido desde o Pokémon Gold lá. Então, cara, foi um Pokémon que vendeu demais, apesar de toda a controvérsia por trás dele. E isso daí mostra que não adianta, os caras vão poder fazer um negócio preguiçoso, que vão nadar no dinheiro. É simples assim, isso daí vai acontecer. Pokémon não vai mudar muito aí, e talvez eles comecem a fazer mais sacanagens aí, porque, né? Não tem, tipo, você não tem punição pra isso, você só tem a ganhar. Então, pra quê que você vai melhorar um produto, né? É, e aí o jogo vendeu demais. E falando de Pokémon, né? Vamos falar de um jogo que lembra Pokémon de ser o mesmo. Só que esse aqui, ele lança todo ano, né? Pelo menos Pokémon tem uns breaks. E eu estou falando de FIFA, pois é. FIFA é um dos jogos mais criticados de todos. Você vai no Metacritic, você vai ver que a nota de FIFA talvez é uma das mais baixas do ano. Você fala com jogadores, a galera critica. Mas aí você vai lá ver, top 100 jogos mais vendidos de todos os tempos. Tá lá, FIFA 18, né? Que é recente. É mais do mesmo, a galera criticou da mesma forma. A galera xingou o jogo pra caramba da mesma forma. E mais vendido. Aí você vai ver, 19, 20, embora ele não tenha chegado no top 100 jogos ali, vendeu pra um caramba. Isso porque o público meio que é médio desse jogo, não consome tanto, assim, conteúdo de videogames, e acaba comprando ano após ano, sei lá, esperando alguma coisa nova. Ou sei lá, mano. Os caras compram isso aqui pra caramba. A FIFA vende muito, é por isso que a EA samba e dança. Com isso aqui não tá nem aí, é uma mina de ouro pra ela. E é isso aí que é a vida. Em seguida, nós temos aquele jogo que a gente até reclamou bastante aqui no canal, que era o Mario 3D All-Stars. A Nintendo teve a estratégia de ir além de toda a controvérsia por trás do jogo, né? Uma delas era o fato que a gente reclamou muito aqui no canal, que era um jogo basicamente igual ao original, com pouquíssimas melhorias em relação ao preço que foi cobrado dele, que era de um preço de jogo AAA. Mas uma outra grande polêmica atrás desse jogo foi justamente a Nintendo ter a ideia de fazer aquela venda especial, né? Aquela edição limitada. Então ela vendeu o jogo até o período de 31 de março, que acho que terminou esse ano. E você só podia comprar até esse período. Depois ele ia sair das lojas e você também não encontraria ele aí. Isso aí fez basicamente a galera que, ah, no futuro eu compro, pensar pra, ah, eu tenho que comprar agora. E isso ruxou as vendas do negócio de uma forma absurda. Parecia até que tava faltando dinheiro na mesa da Nintendo, que eu não entendi. Mas ela decidiu fazer isso. E hoje, né, o jogo aí deu uma valorizada até boa. Já está lá na casa dos 400 e poucos reais. Eu já vi anúncio de pessoas vendendo, era 1.500 aqui, surreal. Mas, por enquanto, ele tá nessa faixa de 400. Ela tende a subir, talvez. Mas ele tá se tornando um jogo extremamente caro pra essa estratégia aí dela de vender aí por um prazo. Isso daí fez a galera realmente criticar muito. Além de todos os problemas, né, criticar esse negócio. Mas ainda assim, todo mundo comprou. Quer dizer, a grande maioria comprou e deu uma grana absurda e vendeu demais. E só pra finalizarmos, nós temos aquele lá que a gente já comentou aqui num vídeo também falando de Cyberpunk. Do porquê lançar jogos em Open Beta por full price. Compensa. Nós comentamos bastante sobre isso aqui. E Cyberpunk aconteceu justamente isso. Um jogo mega hypado. Muita gente comprou em pré-venda. Saiu problemas. Muitos problemas. Teve muito reembolso. Porém, por mais que tenha tido muito reembolso, não foi o suficiente. Porque a versão dos PCs, embora estivesse também muito estragada, ela estava bem, mas tipo, bem melhor que as dos consoles. E aí, o PC basicamente segurou o Cyberpunk inteiro nas vendas. E segurou mesmo. Foi o jogo, acho que foi o jogo mais vendido, um dos jogos mais vendidos das times. Vendeu demais isso aqui, velho. O jogo vendeu muito aí. E, né, a galera teve muito a CD, teve muito dinheiro entrando. E ela mesmo ali teve lucros, teve ótimos lucros, teve um excelente ano fiscal, apesar dos apesares do jogo e dos grandes problemas. Então foi um daqueles jogos que, nossa, foi massacrado por todo mundo e com, obviamente, muita razão, mas que a CD ainda conseguiu dar a volta por cima e lucrar bastante em cima dele. Mas é, é isso aí que acontece. E isso que eu disse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um beijo grande de abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui!